Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo vou falar sobre a prorrogação das inscrições do processo seletivo categoria O do Estado de São Paulo de professores especialistas. Eu quero que você comente aqui você conseguiu acessar a sede? Sim ou não? Como é que foi? Teve que ir na diretoria de ensino? Se tem alguém que ainda não acessou o sistema, comenta aqui embaixo. Muita gente no privado me agradeceu dizendo que fez exatamente da maneira que eu havia dito, que era ir até a diretoria de ensino e pedir para fazer o cadastramento na Secretaria Escolar Digital. No meu entender, só dessa maneira que resolve. Não tem como você de fora fazer um cadastro num sistema que aparentemente é intranet. Ele parece até a intranet. É uma coisa interna. Você não consegue de fora conseguir o acesso. Não é que nem você, por exemplo, vou criar um e-mail, coloco meus dados aqui e entro. Não. A sede não. É um negócio mais fechado. Por isso que eu falei de ir na diretoria de ensino. Outra coisa importante. Claro que muitos professores colaboraram. Não foi só eu que falei na internet. Outros professores falaram na internet a respeito disso, de a necessidade de ter a prorrogação nas inscrições. Eu achei um absurdo. Eu falei sem consultar ninguém. Quando eu vi aquilo, eu falei não, não é possível. Que vai só até dia 23. Esse negócio tem que ser prorrogado. Eu até dei a sugestão de ir até dia 26. Mas o Aceduque, de maneira assertiva, prorrogou com o dia 29. Deu mais um final de semana aí. Então, é um prazo interessante. Muito bom. Não podia ser mais longo do que isso porque já no dia 2 tem a manifestação de interesse. Então, teve a prorrogação aí até o dia 29 de janeiro, até as 23h59. Tá? Eu, lá do Colabora Concurso, eu coloquei todos os dados que eu vou comentar com você aqui. Tem as imagens e tudo mais. Eu vou me pautar na postagem que eu fiz. Tá tudo prontinho lá. Inclusive, cronograma de atribuição de aulas, manifestação de interesse e tudo mais. Tá? Outras mudanças que tiveram. Não só a prorrogação do prazo de inscrição, mas você pode trocar de diretoria de ensino. Por quê? O que acontece? Só aparecia inicialmente as sete diretorias de ensino que você colocou no concurso público. Muita gente reclamou porque queria uma diretoria de ensino distinta daquela que ela optou pelo concurso público. Pois, no concurso público, se você for pensar no cargo efetivo, muitas vezes a pessoa tem algum planejamento, algum plano de ir para uma cidade mais distante. porque é um cargo efetivo. Existe a estabilidade. Então, a pessoa pensa, pô, vou para o interior. Então, vou tentar uma coisa interior. Como é efetiva, eu vou de mala pronta para lá. Mas, para o processo seletivo, não. A pessoa não vai se mudar sem fazer um deslocamento muito longo. E aí, entraram no consenso e permitiram o quê? A edição da inscrição. Você pode editar a sua inscrição trocando a diretoria de ensino, inclusive. No meu caso, eu não vou trocar. Eu coloquei diadema. Vai ser diadema mesmo, mas agora você pode optar por uma das 91 diretorias de ensino. E é só uma que você pode escolher. E isso continua do mesmo jeito. 91 opções, mas você tem que escolher uma. O que mais? O que mais aqui? Implementação da opção de edição de cadastros previamente concluídos para que, enquanto durar o período de inscrição, o candidato possa editar os campos e corrigir eventuais inconsistências de digitação e upload. Caso necessite, na quarta-feira, dia 24, é hoje, também, no decorrer da data da tarde, uma nova atualização estará disponível. O que vai estar disponível? A liberação de todas as disciplinas para que o candidato possa indicar a sua formação acadêmica. No dia 23, estou gravando esse vídeo à noite. Eu vi um monte de gente falando, mas não dá para colocar mais disciplina. Porque vai liberar hoje. Hoje à tarde libera. Então, você pode optar por colocar educação física, matemática, enfim, as formações que você tiver. Então, essa informação que deu a entender aqui, deve ser isso mesmo que vai acontecer. No meu caso, eu vou manter o que eu coloquei lá e vida que segue. A opção de selecionar uma entre 91 diretorias de ensino é somente no processo seletivo. Se ele assina o concurso para concorrência de 15 mil vagas de carga efetiva, será mantida a lista de sete diretorias indicadas na sua inscrição e a disciplina do concurso. Então, no concurso público, vai ficar do mesmo jeito. Essa mudança é só aqui no processo seletivo. Eles deixaram bem claro isso. Não sei se tinha necessidade de colocar, mas colocaram essa informação avisando. A classificação final dos candidatos parece que deve ficar para o dia 30, que é na terça-feira. Então, segunda-feira é dia 29. Dia 30, na terça, deve sair a classificação final, que não tem recurso. Não tem recurso porque a inscrição é autodeclaratória. Então, eles vão colocar o que você disse na inscrição. Tenho 10 anos de experiência, tenho formação nisso. Eles vão deixar lá, vai ficar assim. Quando chegar, vai ter manifestação de interesse. Quando chegar, acho que você vai direto na escola, se eu não me engano. Agora me falhou, mas em algum momento você vai no lugar e entregar a documentação. Deve ser na diretoria de ensino. Quando você for entregar a documentação, que aí eles vão ver a sua inscrição, ver a classificação e ver se está batendo as informações. Se tiver alguma coisa errada, você é eliminado do processo seletivo. Então, não tem recurso por isso. Porque é autodeclaratória. Toda a documentação é autodeclaratória. O cronograma segue aí até o dia 29 e tem a inscrição. Acredito que no dia 30 sai a classificação final. Na classificação final, alguém faz ideia? Comenta aqui. Comenta. Se você sabe como que vai ser feita essa pontuação. Eu vi aí um canal de um professor. Ele colocou assim que vão pegar a nota da Vunesp. Só que ainda fica aquela questão. Os títulos vão continuar na nota da Vunesp? E a pessoa vai colocar duas vezes? É isso que todo mundo está reclamando. Então, vamos pegar a nota do concurso público. Por exemplo, eu tirei 68 no concurso público. Contando com títulos. E aí vamos fazer vezes 90. Aí cai um pouquinho. Para 61,2. Aí se eu tiver tempo de experiência, por exemplo, o meio ponto que eu falei que ia colocar. E não coloquei, dá até isso. Para alguns, aparece a informação de que anos iniciais também é considerado. E para outros, na tela, aparece que é o fundo de 2 para frente que é considerado. No meu caso, está aparecendo o fundo de 2 para frente. Então, eu não vou arriscar e também não vou fazer questão por meio ponto. Então, 61,2. E aí, por exemplo, eu disse que 565 são mais dias. É que o documento que eu tenho aqui só vai até dia 31 de outubro. Mas, se for contar, dá mais dias. Mas, pelo que eu entendi, pega 500 dias. Aí se divide por 10.950. É alguma coisa assim, gente. E aí dá 0,04. Não deve ser isso. Enfim, dá uma pontuação baixa também. Ele fez lá... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que foi 3.000 que ele fez. 3.000. 10,1... 0,27. Ah, aí você multiplica por 10. Então, é isso. 0,4 no meu caso. Aí você multiplica por 10. Então, você divide pelos 10.950. Pega os dias, divide por 10.950. Vai dar um número lá. Esse número você multiplica por 10. Multiplica por 10. Aí no meu caso vai dar 0,4. Aí soma com a nota do concurso público vezes 90%. No meu caso seria 61,2. Aí no final das coisas eu ficava com 61,6. Então, quer dizer, não faz diferença. Não faz diferença. Eu vou deixar sem tipo. Mas, por exemplo, você tem 7.000 dias. 7.000 dias de trabalho. 7.000. Esse aqui foi um professor que eu vim aqui no YouTube. Não sei se está certo. Mas você tem 7.000 dias, por exemplo. Aí divide por 10.950. Comenta aí se vai ser assim mesmo o cálculo. Parece que ele viu no sindicato falando. Aí dá 0,63 vezes 10. 6,40. Gente, aí sim. Aí sim. Abri mão de 6 pontos. Agora, meio ponto? Não sei. Para mim não faz diferença. Mas a partir de um ponto faz. A partir de um ponto faz a conta. Se der um ponto, um ponto e meio. Vale a pena colocar esse tempo de experiência. E você tem que correr atrás do comprovante. Então, até por isso, deram um tempo a mais de inscrição. Para a pessoa correr atrás do comprovante de experiência. Então, parece que vai ser assim a classificação. É, não é muito diferente do que eu pensei. Se você for ver bem, o tempo de experiência. É, ele vai contar bastante. Mas, o máximo que vai chegar é 10 pontos. É isso que eu penso. E outra coisa que eu penso é. É, vão manter o tempo de experiência lá na Unesp. Isso não ficou muito claro. E eu não vi nada do sindicato falando a respeito disso. Por enquanto. Então, no dia 2. Vai ter, na sede. A conferência e ajuste. Os salos de aulas. Então, de manhã eles vão fazer um corre aí. Não sei como é que vai ser, gente. Sabe a classificação dia 30? Dia 1º eles... Enfim, tem 31, né? Ainda tem 31. Dia 31 e 1. Todo mundo correndo atrás de fazer o saldo de aulas e joga no sistema. Deve ser isso. No dia 2. Saldo de aulas de manhã. A tarde, a partir das 13. Manifestação de interesse. Manifestação de interesse. Manifestação de interesse dia 2, dia 3 e dia 4. Três dias de manifestação de interesse. Da 1 da tarde até 11h59 da noite. Quase meia noite. Então, você tem a tarde inteira para fazer a manifestação de interesse. Dá para fazer com calma. Ir olhando as posições. E vai embora. Aí, dia 4. Dia 4. Vamos lá. Ah, tá. Entendi. Dia 4 é um domingão. Então, na segunda-feira, os Góes começam a entrar em contato. Os Góes começam a entrar em contato com essa primeira manifestação aí de interesse. E aí, no dia 5. Do dia 5 ao dia 7. Atribuição de aulas, candidatos à contratação e docentes contratados. Então, das 8h às 18h. Agora, aqui não ficou claro para mim. Quem puder explicar, explica. Se essa atribuição de aula vai ser só através do... Do Góes entrar em contato com você. Você manifesta interesse nas escolas. Ou se vai ser também online. Você escolher as salas. Aí, essa parte ficou confusa para mim. Mas, tem essa informação aqui, tá? Aí, embaixo tem do... Do Peb1. Depois, você dá uma olhada no blog. Coloquei lá. E algumas pessoas fizeram umas denúncias. Falando que o pessoal da diretoria de ensino está atendendo mal. Os candidatos. Poxa, isso é muito triste, né? São todos funcionários públicos. Claro, a categoria O. Ela não deve nem... Nem estar trabalhando. É um desempregado. Mas, mesmo assim, não pode... Tratar mal ninguém. E aí, eu coloquei uma sugestão lá. Que um inscrito no canal fez. E, para ele, deu certo. Mas, não sei se vai dar certo para todo mundo. Para quem tiver sem acesso. Vamos lá na sede. No login. Você coloca RG. Escreve RG. Coloca o seu número de RG. Coloca o F. Onde que é seu RG? Esse é SP São Paulo. SP. Embaixo, na senha, você coloca o número de RG. Com o dígito e tudo. Mas, só os números. Também no login. Os números com o dígito. Coloca o RG na frente. SP no final. Para ver se dá certo. Tem uma pessoa que fez isso. Diz que deu certo. Mas, é aquela questão. Se não tiver cadastro. Eu acho um pouco difícil. A pessoa conseguir. Está certo. É isso. Eu espero ter ajudado. Desculpe se. Eu fiquei com dúvida. Em alguns momentos. Mais para frente. Eu tenho um grupo muito grande. Eu vou acompanhar o grupo. Sempre tem alguém. Que tem mais informação. Não culpe os professores. Até mesmo a gente que fala aqui no YouTube. Não fique culpando ninguém. Porque esse processo seletivo. O concurso público. Está todo confuso. Toda hora chega uma informação nova. E aí fica difícil. Para qualquer um acompanhar. Não é fácil gente. Você. Volta e meia. Sai uma portaria. Sai uma resolução. E muda. E troca o período. E troca o prazo. Está assim. É difícil. Não é fácil lidar com a situação dessa. O concurso público. Então nem se fala. Todo dia sai a liminar. Todo dia sai uma coisa. Não dá nem para acompanhar mais. Então assim. É preciso ter paciência. A gente vamos acompanhando essa novela. E vamos ver até onde vai. Está certo. É isso. Até a próxima. Valeu.